Neste capítulo, Doruki conta para Bahar onde a Sirinha está. Bahar vai atrás da Sirinha bem na hora que a Jale expulsa a Sirinha de casa. Bahar chega bem na hora que a Sirinha está saindo da casa da Jale, assim ficando frente a frente com a Sirinha, para o grande acerto de contas. Isso e muito mais irá acontecer neste capítulo. Assista até o final, porque você vai se surpreender. Bahar e Enver estão conversando. Bahar diz, Enver, Por que você ainda está aqui? Sou grata por tudo o que você fez por nós, sempre seremos gratos. Não temos como retribuir, mas você não pode mais morar com a gente. Está na hora de você ir para a sua casa, Enver. E o Enver diz, calma Bahar, eu não vou ficar na sua casa, não se preocupe. Tá bom? Bom, ontem eu fiquei na casa da Seida, agora eu vou ficar com Arife. Vou ficar aqui por perto até encontrar algum lugar para mim. Aqui pertinho de você. Bahar diz, como assim, Enver? Você tem casa? Volta a morar com a minha mãe. Enver diz, eu não vou voltar para aquela casa de jeito nenhum, Bahar. Bahar diz, Enver, você precisa ir embora. Enver diz, eu não sou criança e eu posso decidir o que vou fazer ou não, não é, Bahar? Bahar diz, você tem razão. Nisso toca o telefone da Bahar. Bahar atende. E é o Rikimete. Rikimete diz para Bahar que descobriu onde a mãe do Sarpe morava, mas que ela se mudou repentinamente durante uma noite. E a Bahar diz, mas e agora? E o Rikimete diz, calma que eu estou na cola dela, eu vou encontrá-la. E a Bahar diz, mas será que nenhuma vizinha conhecia ela? E o Rikimete diz, tem uma vizinha que sempre conversava com ela, mas ela não avisou nem para essa vizinha que ia se mudar. E a Bahar pede o endereço da mãe do Sarpe para o Rikimete para ela pessoalmente falar com essa vizinha da Julide. E o Rikimete dá o endereço para a Bahar. E Bahar pede que o Peiame a leve até a casa da Julide. E o Arif fica observando a Bahar sair com o Peiame e fica intrigado. Enquanto Nissan e Doruk estão com a Seida, Nissan está muito tristinha e a Seida tenta animar a Nissan e o Doruk. Bahar chega no prédio que a Julide morava e bate na porta da vizinha da Julide e diz com licença. A senhora conhece a Julide e aquela mulher diz, nossa quanta gente procurando por ela, mas ela se mudou há alguns dias. Assim, sem avisar para ninguém. E a Bahar diz, eu sou a nora dela. E aquela mulher diz, ela nunca me disse que tinha filho? E ela, se bem que ela não conversava muito, não gostava de falar sobre a vida dela. E a Bahar diz, você sabe onde ela trabalha? E aquela mulher diz, ela não trabalha, não sei de onde tirava dinheiro, né, mas... E a Bahar diz, só mais uma coisinha, conhece este homem e mostra uma foto do Sarpe. E aquela mulher lembra do dia em que o Sarpe foi lá atrás da Julide. Olha para a foto e a Bahar diz, você o conhece? E a mulher mente e diz, não, eu nunca o vi. Bahar vai embora, aquela mulher liga para uma pessoa e diz, a Bahar esteve aqui. E perguntou se eu conheci aquele homem, me mostrou a foto e eu disse que não, como você mandou. Na casa da Seida, a Nissan está triste, preocupada com a Bahar. E a Seida diz, querida, eu vou ligar para sua mãe para você ver que ela está bem. Seida liga para a Bahar e diz que a Nissan quer falar com ela. Bahar fala com a Nissan e a Nissan diz, onde você está? E a Bahar diz, eu estou indo na casa da sua avó, o Peiame estava vindo para estes lados e me deu uma carona. Não se preocupe. Enquanto o Doruki está todo feliz lá, olhando, encantado para a Seida. E no carro do Peiame, o Bahar nota que ele não está indo em direção à casa da Tice e diz, se você não vai me dar uma carona, Peiame, pare o carro. E o Peiame diz, é que o seu seifular quer falar com você. E a Bahar diz, aquele homem que comprou a boate e que a Seida trabalha? E o Peiame diz que sim. E a Bahar diz, o que ele quer comigo? Ficou louco? E o Peiame diz, não sei. Quando você chegar lá, pergunte pessoalmente. E nisso, o Bahar chega no escritório de seifular para conversar com ele. Bahar diz, o senhor quer falar comigo? Pode falar que eu estou aqui. E o seifular diz, cuidado, o jeito que você fala comigo, moça. O que há entre você, o Riquimete? E a Bahar diz, eu não tenho nada com o Riquimete. E o seifular diz, antes ele estava com a Seida, agora está com você. E a Bahar diz, que tipo de conversa é essa? Eu só pedi um favor para o Riquimete. Eu sou a vizinha da Seida, a Bahar, e a sua filha, a dona Mura, ela gosta de mim, me conhece. E o seifular diz, você mentiu para a minha filha, né? Você enganou ela, não é ajudando a Seida. Bahar diz, eu sou apenas uma mulher que luta para sobreviver com dois filhos pequenos. E que estava procurando a minha sogra. Sou viúva, aliás, eu achava que era, fiquei de luto por tempos, mas eu acho que meu marido está vivo, sim. E eu vou perguntar para minha irmã. Sabe por que eu vou perguntar para ela? Porque ela era amante do meu marido. E o seifular diz, credo, que história, hein? Bahar chores, por isso eu cortei laços com toda a minha família. Bahar diz, eu sei que a mãe do meu marido não é uma pessoa exemplar. Por isso eu preciso encontrar a mãe do meu marido, porque se por acaso eu não sobreviver à minha doença, eu tenho com quem deixar a Nissan e o Doruk. Bahar chora. Bahar mostra as marcas no corpo dela, nos braços. Seifular olha e fica com pena da Bahar, que chora. Bahar diz, eu sei que a mãe do meu marido não é uma pessoa exemplar. Mas eu não tenho outra opção. Essa é a minha história. Seifular pede desculpas para a Bahar. Peiã me leva a Bahar até a casa da Tice. Bahar bate na porta. A Tice abre a porta. A Bahar vai entrando e diz, cadê a Sirim? A Tice diz, não está. Bahar começa a procurar pela Sirim na casa e não a encontra e vê que está tudo bagunçado. Bahar olha para a Tice e diz, o que é isso, hein? Está de lutinho porque a Sirim não está com você? E a Tice diz, você vai vir todos os dias atrás dela, é isso? E a Bahar diz, só até encontrar ela. Depois eu não venho mais. Bahar com ódio diz, se o Sarpe estiver vivo, a sua filhinha sabe onde está. E a Tice diz, que loucura é essa, Bahar? É impossível o Sarpe estar vivo. E a Bahar diz, impossível por quê? Impossível era minha irmã ser amante do meu marido. Impossível a minha mãe me expulsar de casa, sabendo que eu estou gravemente doente. Isso é impossível. E a Sirim vai pagar por todo o mal que me causou. Não vai sair impune. Eu não vou permitir que ela saia impune. A Tice diz, calma, Bahar. O Sarpe não está vivo. E a Bahar diz, eu vi mensagens. Depois do incidente, ele está vivo? Sim, eu vi no celular dele. E a Tice diz a Sirim que se mandou aquelas mensagens. E a Bahar diz, nossa, Sirim herdou o seu talento para a mentira. Nisso, a Tice vê que a Bahar está mancando e pergunta o que aconteceu. Bahar diz, eu não receber a medula óssea logo. Se não fizerem o transplante, talvez eu nunca mais ande. E quer saber? Mesmo se a medula da Sirim for compatível, eu não aceito. Eu prefiro não sobreviver do que ter alguma parte da Sirim no meu corpo. A Tice diz, não adianta esperar ela. Que ela não vai voltar. Bahar diz, eu vou esperar. Nisso, Seida liga e diz que a Nissan está chorando e que é melhor a Bahar ir embora e tirar a vida da Sirim outro dia. Bahar desliga o telefone, olha para a Tice e diz, eu vou encontrar a Sirim. Sei que você está ajudando ela a se esconder. E quando eu encontrar ela, é melhor você não ficar por perto. Na casa da Seida, o pai da Arif vai lá e diz, a Bahar está se aproveitando da gente. O Enver está lá em casa. E os filhos dela aqui com você? E a Seida diz, não fala assim da minha amiga não. Eu amo os filhos dela e estamos ajudando ela. Que que há, hein? Nisso, Bahar chega e a Seida pergunta o que aconteceu. Bahar olha para o Yusuke e diz, depois eu te conto e vai no quarto para pegar a Nissan e o Doruki. Nissan, ao ver que a Bahar chegou, fica super feliz. Nissan diz, eu fiquei com medo que você tivesse passado mal, mãe. E a Bahar diz, eu avisei que eu ia só na casa da sua avó, atrás da sua tia Sirim. E o Doruki diz, mas a tia Sirim está na casa do Borá. Ele me contou. Bahar corre e diz para a Seida cuidar da Nissan e do Doruki. Que o Doruki contou para ela que a Sirim está na casa da Jali. Bahar vai imediatamente à procura da Sirim, gente. Enquanto isso, na casa da Jali. Sirim olha para a Jali e diz, não precisa fingir na minha frente que está tudo bem com você. E o Musa, o Borá me contou que vocês vão se separar. E a Jali diz, como é que é? Você foi falar isso para o Borá? Porque ele não sabia, nós não falamos para ele. E a Sirim diz, ele deve ter escutado, né? É ele que me contou. Jali vai para cima da Sirim. O Musa diz, calma Jali. E a Jali diz, calma o quê? A Musa não se mete. Sabe por que ela está escondida aqui? Porque a Bahar descobriu que ela era amante do Sarp, do marido da Bahar. Essa garota não presta. Nunca prestou. Sirim diz, eu não fiz nada. E a Jali sai agora da minha casa. Suma daqui, Sirim. Enquanto isso, a Bahar chega em frente à casa da Jali. Bem na hora que a Sirim está lá, se despedindo da Jali após ser expulsa. Sirim está saindo de dentro da casa da Jali, enquanto a Bahar está lá, em frente à casa da Jali. Gente, descendo do táxi. É assim que a Sirim vê a Bahar sair do táxi. Sirim fica olhando para a Bahar. As duas ficam frente à frente. Um tempo depois, gente, Bahar chega no apartamento, toda machucada, mal conseguindo andar. Até Yusuf se preocupa ao ver a Bahar naquele estado. Até o rosto da Bahar está sangrando. Mas não aparece exatamente o que aconteceu entre ela e a Sirim. Yusuf pergunta o que aconteceu para a Bahar ao ver ela sentada no chão. E a Bahar diz, eu estou cansada. Apenas isso. A Bahar fica sentada no chão chorando. Yusuf fica com pena da Bahar e senta no chão do lado da Bahar e diz, Eu vou ficar aqui do seu lado até o seu cansaço passar e você conseguir andar. Yusuf diz, você está com um corte no rosto, Bahar? Bahar diz, eu me machuquei. Mas não conta o que aconteceu. Bahar mal consegue ficar em pé. Yusuf ajuda a Bahar a subir as escadas. E a deixa em frente à porta do apartamento da Seida. Seida abre a porta e fica chocada ao ver a Bahar naquele estado. E diz, o que foi, amiga? Seida fica preocupada ao ver a Bahar toda machucada. Bahar diz, não se preocupe, eu estou bem. Bahar vai para pegar a Nissan e o Doruk para levar para casa. Seida diz, não, não, amiga, vai, vai descansar que eu já levo a Nissan e o Doruk para você. Bahar entra em casa, gente, chora muito, deita na cama. Logo em seguida, Seida chega com a Nissan e o Doruk e os coloca do ladinho da Bahar. E cobre a Bahar que chega a dormir de exausta que está. Seida fica com muita peninha da Bahar. Enquanto isso, o Saip está pensativo. Peril se aproxima e pergunta o que aconteceu. Saip diz nada. Peril, você está pensando neles, né? E o Saip chorando diz. Não é isso. Estou com um pressentimento ruim. Como se estivesse acontecendo algo ou que fosse acontecer algo e não é bom. O meu coração está sentindo. Que vai acontecer algo que não é bom. Sarp chora. E esse foi o capítulo do dia, gente. Está gostando de assistir Força de Mulher? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL